Ícone de boneco correndo, segurando um chapéu de formatura. Setas cruzam a tela de baixo para cima. Uma sequência de imagens aparecem, onde o boneco passa por etapas e chega à formatura. Logo é Jatec. Curso técnico em segurança do trabalho. Legislação aplicada à área de gestão de saúde e segurança. Conheça a legislação brasileira específica da área da construção civil. Olá, caro aluno, caro aluna do curso técnico em segurança do trabalho. Eu sou Raíza Reni, coordenadora do curso técnico na educação profissional de Pernambuco. E hoje nós estamos aqui para entrevistar a querida professora Silvana Silva dos Santos. Ícone de play vermelho. Escreva-se youtube.com.br. É a de Pernambuco. Ela, que é engenheira agrônoma e também engenheira de segurança do trabalho. E ainda assim é mestre em ciências florestais. Vai estar dando junto conosco neste momento um breve panorama sobre a construção civil, abordando principalmente a NR18. Então, neste momento, convido você a ficar junto conosco para conhecermos mais um pouco sobre essa NR. Olá, professora Silvana. Como vai? Raíza Reni. Descrição Ela está sentada, é branca, cabelos longos, preto, com mechas loiras, olhos castanhos, usa argolas douradas, veste blusa preta com formas geométricas, usa relógio no braço direito. Descrição do ambiente Uma sala ao fundo e sentada, as duas mulheres conversam. Descrição Silvana Silva dos Santos Ela está sentada, é branca, cabelos longos, preto, está preso, tipo rabo de cavalo, olhos castanhos, usa argolas douradas, veste blusa cinza com formas geométricas preta. Estamos aqui para conversar um pouco sobre a NR18, certo? E nós vamos começar dando um breve panorama, um resumo das principais, dos principais tópicos dessa norma tão importante e regulamentadora do nosso Ministério do Trabalho e Emprego. E, em cima disso tudo, o que é que a gente pode entender sobre a NR18? Então, a NR18, ela é uma das normas mais importantes da construção civil, né? Ela tem panoramas de ordem administrativa, de planejamento e de organização, né? Um dos pontos mais importantes da NR18 é justamente a comunicação prévia. O que significa isso? A comunicação prévia é uma comunicação que é realizada pelo técnico do ensino de trabalho ou engenheiro de trabalho, ensino de trabalho, antes do início da realização das construções, né? Essa comunicação prévia, ela tem o objetivo de informar o Ministério do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho, sobre o início daquela construção, certo? Essa comunicação, ela é online, né? Através do site do Ministério do Trabalho e é realizada, como eu falei antes, pelo técnico ou engenheiro de segurança do trabalho. Outro ponto importante da NR18 é o PCMAT, que é o Programa de Condições do Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Então, o que significa isso? Esse programa, ele tem como objetivo, né? De planejar tudo o que vai acontecer dentro daquela obra, com o objetivo de assegurar a saúde do trabalhador dentro da construção. Então, professora Silvana, quais seriam, então, diante de tudo isso que você falou, os principais objetivos dessa norma regulamentada tão importante? O principal objetivo é garantir a saúde e integridade do trabalhador dentro da construção civil, definir atribuições e responsabilidades às pessoas que estão administrando a obra, fazer previsões de riscos, né? Visando, no futuro, não haver nenhum tipo de acidente com o trabalhador dentro da obra. Perfeito, maravilhoso. Então, professora Silvana, diante disso tudo que você abordou, quais são, assim, os principais riscos aos trabalhadores que estão inseridos dentro da obra? Então, eu vou citar aqui três causas mais prováveis dentro da obra, que é a queda, tanto de materiais quanto de pessoas, porque devido à quantidade de trabalhadores de áreas diferentes, também da etapa de cada obra, aumenta cada vez mais o risco desse trabalhador dentro da construção. Outro fator importante é intoxicações, alergias que também são causadas dentro da construção, devido também à pintura, em cimento, produtos químicos que são utilizados pelos trabalhadores. Então, quanto mais trabalhador em diferentes áreas, maior o risco de intoxicações e de alergias. Outro também é cortes, que é muito comum dentro da obra da construção, principalmente da serra circular. Mesmo com a coisa que é uma proteção específica desse equipamento, quanto falha de treinamentos, mau rumo, eu sei, desse equipamento, também há vários cortes com esse tipo de material. Interessante, né? Então, a gente tem que ficar ligado para esses tipos de riscos, né? Porque é muito recorrente, né, professora? Ok. Ok. Certo. Então, para finalizar, tenho uma última pergunta. Quais são, então, os equipamentos de segurança que a gente pode, então, utilizar para minimizar esses riscos no meio da obra? Então, os equipamentos são dois, né? Nós temos o individual, que é cada trabalhador usa individualmente. E também nós temos o EPC, que é o equipamento de proteção que é coletiva, que é como o próprio nome diz, é coletivo para todos os trabalhadores, né? Ótimo. Aí, dentro dessas duas modalidades, certo? É PI e EPC. Quais são, assim, os principais que você pode citar para a gente que são os principais utilizados dentro da obra? Os individuais, os mais importantes são o capacete, a bota, a vestimenta adequada, o óculos de proteção, né, que é utilizado. E, lembrando que, dependendo da função do trabalhador, esse equipamento, ele pode variar. Então, a norma regulamentadora 6, ela indica, além da NR18, a NR16, ela também vem indicando aí o nome de cada EPI que o trabalhador tem que usar. Os EPCs mais utilizados são os andames, as escadas, os tapumes e as linhas de vida, certo? E cada um, ele tem que estar certificado, não é isso? Isso, justamente. Cada equipamento de proteção individual, ele tem que ter um certificado de aprovação. Ótimo. Perfeito, professora. Então, aqui a gente pôde ver um pouco sobre a NR18, né, e as principais normas, né, os principais regulamentos que abordam toda essa área da construção civil. Essa foi a nossa entrevista com a professora Silvana, espero que você tenha aprendido junto conosco e a gente se encontra no próximo vídeo. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Som direto. Mariana Guerra. Imagens. Mariana Guerra. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte. Guilherme Cabral. Edição. Danilo Albuquerque. Professor Autor. Raíssa Reni. Entrevistada. Silvana Silva dos Santos. Design Educacional. Deiziane Gomes Vazante. Coordenação do curso. Raíssa Reni. Coordenação Executiva. Jorge Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação Geral. Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em... Agosto de 2019. O que é 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 o que é.